Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Edilão Soares, você está no canal Vigilante QAP, maior canal de segurança privada do mundo, hoje Papo QAP número 7, nada mais, nada menos que meu amigo Cezinha de Jesus, e aí Cezinha, seja muito bem-vindo, como é que você está meu amigo? Valeu, obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje, gravando esse podcast maravilhoso, e com certeza vai ter muita risada aqui e também coisa séria. Show de bola, Cezinha, Cezinha é um grande amigo, um grande ator, não vou falar porque vou deixar para você falar, os desavisados que não sabem quem é o Cezinha de Jesus, acredito que todo mundo sabe, mas quem é o Cezinha de Jesus? Cara, é um cara muito engraçado no dia a dia, sou casado, tenho 5 anos, mola ele na pão da fruta, né, um lugar maravilhoso, é, um cara extrovertido, um cara bacana, um cara que sempre gosta de ajudar o próximo, né, cristão, né, há mais de 7 anos, graças a Deus estamos aí, cara, sempre na luta, vencendo sempre, eu sempre falo um lema, né, é, vencer, lutar, sempre vencer. Show de bola, belo lema, cara, lutar e sempre vencer. Eu tenho um lema parecido, que eu falo o seguinte, a gente nunca perde, ou você aprende, ou você ganha, não tem como perder, né, você aprende com os seus erros, ou você ganha. Cezinha, você ficou muito conhecido, cara, no, na área de segurança privada, no geral, eu mesmo, eu conheci você quando você fez o filme Escolta Armada, na época, foi o primeiro filme Escolta Armada, aí, pesquisando a fundo ali, eu vi que, poxa, por trás daquele filme Elite, tinha uma história por trás daquele ali, de vocês, né, principalmente você, você já tinha feito o filme Tropa de Elite 2, né, cara, um filme assim, que todo mundo quer da área de segurança, sendo privada ou pública, é um filme que todo mundo gosta muito, né, cara. E o filme Tropa de Elite 1, o primeiro, eu assisti nove vezes seguidas, nove vezes seguidas, cara. Quando chegava alguém lá em casa, eu falava assim, você assistiu Tropa de Elite, cara, não, vai assistir agora. Aí botava de novo, cara, e assistia, porque antes do filme Tropa de Elite existir, eu já era fã do BOP, cara, que eu trabalhava com o PQD, Eduardo Simeão, meu grande amigo Eduardo Simeão, PQD, ele, ele, cara, ele era fanático. Vibrador, vibrador, fanático no BOP, e o sonho dele era entrar no BOP, inclusive foi colega seu lá também, do sistema, e ali eu já, pô, gostei demais do BOP, aqueles homens de preto, fazendo aquelas progressões lá e tal, mas como, cara, que um cara aqui do Espírito Santo, trabalha com segurança, né, como que você foi parar lá no filme Tropa de Elite 2, cara? Cara, foi assim, uma perspectiva muito grande pra gente, né, e a gente que trabalha na área de segurança, né, então assim, teve uma seleção, né, pra entrar ali, foi igual o Big Brother, né, com mais de 500 policiais de todo o Brasil. Com policiais, você concorreu ali? Concorriu com policiais, e na época eu tava até nos tempos zonal, né, tô até hoje, e foi feito assim, um requisito, né, quem tinha o curso de progressão em favelas, né, mandava, né, o seu currículo pra lá, pra eles avaliar, né, e tinha uma comissão, né, e nessa comissão tinha mais de 1.500 policiais, mas não era só aqui do estado, né, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Bahia, Polícia de Senado, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, é todos os estados do Brasil, né, então, mas engraçado que eu tava dentro do máximo a dois, né, de serviço, rapaz, quando foi dia 25, quando eu abri meu e-mail, parecia que foi até, assim, uma pegadinha, né, aí falou assim, ó, parabéns, você foi selecionado entre os 1.500 policiais do Brasil pra tá vindo aqui no Rio de Janeiro pra fazer os testes, e falou assim, cara, isso aqui é pegadinha. Difícil de acreditar, né, cara? Não, aí você imagina, em 2007, o Tropa 1 arrebentando, você fanzato do filme, né? Sucesso total, né? Aí eu acho que fui pior que você, cara, eu acho que eu vi 27 vezes o filme. Caramba, cara, eu lembro, eu contei 9 vezes seguidas que eu assisti. Então quando vinha alguém na sua casa, vem cá ver o filme aqui. Cara, eu precisava de um pretexto pra me ver de novo, que eu já tinha visto. E você vê que a gente usa, né, cara, todos os pretextos hoje do Tropa, né? Pede pra sair, seu 0,6. Exatamente. Só não pode botar sacola. Não vai subir ninguém. É, não pode botar sacola, nem a vassoura. Mas dá merda. Aí, aí quando chegou a data, né, de a gente ir pra lá, eu fui pro Rio de Janeiro, cheguei no Rio, né, cara, eu tava, assim, meio desconfiado, né? Pra ver se realmente era verdade. E naquela época, cara, não tinha WhatsApp. É mesmo, né? Foi em que ano isso aí? Isso foi em 2010. Em 2010 o WhatsApp começou. Não, em 2014 o WhatsApp começou. Em 2014? É, em 2014. Rapaz, acho que você foi usar em 2014. Em 2010 tinha. Em 2014, acho que o Facebook comprou ele. Eu lembro que em 2010 eu trabalhei na escolta e eu tive meu primeiro Android. Aí o colega falou, cara, bota seu WhatsApp aqui, você manda mensagem sem gastar torpedo. Aí ele começou. Que era chamado SMS, né? Entendi. Aí talvez ele ficou mais famoso depois, mas eu conheci ele lá no comecinho. Eu lembro que aparecia pra você até hoje, né? Parece todo mundo que você tem na sua agenda, parece aparecer lá que você tinha como contato a pessoa, né? Sim, sim. Mas ninguém usava, né, cara? Coisa nova, né? E como é que foi, cara? Você sair daqui, ou como é que você confirmou? Você foi acreditando, te mandaram passagem? Aí, beleza, né, cara? Quando eu cheguei lá, quando eu me apresentei, fui lá em Novo Iguaçu, né? Uma cidade, poxa, Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, né, cara? É, eu também, né, ali na Avenida Brasil. Cada BO que dava ali com a gente, né, cara? Não tem jeito. Aí nós fomos pra lá, né? Quando eu cheguei lá, meu irmão, quando eu vi alguns atores que a gente viu no Tropa 1, aí que você começa a tirar foto. Caramba, quem que você viu? Que marcou assim? Não tem o Ricardo, o Ricardo é aquele, um grandão, né, que sempre tá à disposição, né? O, 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 tava lá o Vagino Moura, Sargento Rocha, então ele estava... Você viu o Sargento Rocha? Vilar, eu tenho foto com ele, né? Se você puder depois aparecer as fotos, nossa, vou te mandar pra você. Aí, tava lá treinando, né, que era no Apito, né, que ele estava treinando com fuzil, né, como, é, é tipo alvejamento, né? É treinamento de armamento de tiro, né? Então ele tinha isso, canções militares, né? O Matias tinha uma, tinha uma grande dificuldade com isso, ele comandou uma tropa lá, eu posso também te mandar esse vídeo depois. Mas o Matias tinha essa dificuldade, o ator ou o Navera ali mesmo, ali, o... Não, Navera, Navera, né, então ele, assim, ele, 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 como que o Tropa de Elite, né, ele foi formalizado por Dr. Pimentel, então o Dr. Pimentel, ele, ele, ele deu um suporte, né, quanto ele, quanto alguns capitães que eram reformados do, do, do BOP, né, que tava ali com a gente. O Coronel Pachá, né, que é de Rondônia, também treinou ele, né? Eu fui mais na parte prisional, naquela entrada, quando o pessoal do BOP tá entrando dentro do presídio, né, que é Bangu 1, né, naquela parte ali que a gente que era do centro prisional, a gente ajudou muito, né, a entrada de escudo, a entrada de galeria, como, como suportar, né, tanto no Tropa, quanto na novela Insensato Coração, também, né, que era... Você trabalhou nessa novela também? Também, também. Cara, eu não sabia, cara. A gente, a gente, como a gente que participava do Card Swat, né? Você fez o De Volta com o Ex, não, né? Não. Big Brother, A Fazenda, daqui a pouco eu tô te achando aí, cara. A minha intenção era ter entrado no Big Brother, né? É mesmo? Rapaz, se eu entrar, você ia dar merda, né? Rapaz, eu não sinto esse negócio, não, cara. Ficar ex, trancado com pessoas, assim, só treta, né, cara? Sabe por quê, cara? Porque você acaba acostumando com isso, né? Então, assim, como que eu participo? Eu, poxa, eu fiquei cinco anos no EB. Ah, cinco anos você ficou? Então, nesses cinco anos eu tinha muita preparação, né? Sete de que ano, cara? Eu estou de 97, a 2005, a 2002. Então, eu fiquei internado, né? Então, assim, o camarada que serve a Força Armada, ele participa, né? Ele, igual o PQD Legionário 66, né? A gente é treinado pra ser uma máquina mortífera, né? Então, quando você é treinado pra esse tipo de situação, você tá preparado pra qualquer situação. Eu acredito nisso. Mas eu acho, sim, que nesses programas tipo o Big Brother ali, acho que o cara é um ator o tempo todo, cara. Acho que ele não... É, porque, na verdade, ele vai pra ganhar, né? Ele vai fazer um personagem, né? Pra cativar as pessoas que fora, né? Eu não assisto, hoje eu não assisto mais televisão. Sim. Não tirei televisão da minha vida. Eu assisto só YouTube. Sim. Noticiários, Pingo nos Rias. Jovem Pan. Brasil Paralelo, Jovem Pan, alguma coisa ou outra. Porque essas coisas, cara, você perde muito tempo. Eu falo, ah, por que você não assiste? Eu não assisto porque... Prende a gente, cara. Sim. Rapaz, eu já fiquei até uma hora da manhã, quase, assistindo A Fazenda. Esse negócio, eu falei, caramba, cara, eu tô perdendo um tempão. E no final não dá em nada, né? Aí, é só pra ver treta. E é tudo artista, cara. Discussão, você acaba discutindo com a família. É, e eu não acredito muito naquilo, porque uma vez eu vi o cara, ele... Até sigo ele, um marombeiro. Aí, de repente, ele começa a dar em cima da menina, começa a namorar com a menina. Aí tudo achou meio estranho, né? Eles não combinavam muito bem, assim. Aí saiu aqui, terminou com a menina. Falei, tá vendo, cara? Era só pra ter um voto a mais. Então, muita falsidade, muita... Os caras não são reais ali, cara. Mas, enfim... É personagem, né? Não tem jeito. Agora, você fala uma coisa que eu achei interessante, que eu tava pensando aqui, cara. O sistema ali do presídio do filme, ele é diferente de hoje, porque no filme, quem foi dar o socorro foi o choque, que é, no caso, o BOP, né? Hoje aqui, por exemplo, aqui no Estado do Espírito Santo, tem o próprio sistema prisional, tem o seu... A sua tropa de elite ali pra esse tipo de rebelião, ou não? Sim. Até 2009, até 2010, mais ou menos, quem dava todo suporte pra gente, né? Era o Batalhão de Missões Especiais, né? Que é o glorioso BME, né? Que eu tenho uma admiração grande e enorme por aqueles gloriosos que estão ali, né? E eu tenho uma admiração grande, né? Porque... Eu entrei em 2004, então eu peguei essa rapaziada até... Até no fim de 2010. Era o pessoal que botava terror mesmo, né? Era o pessoal que botava ordem e disciplina nos presídios. O BME. O BME. Aí, depois, em... Depois dessa data, em 2009, né? Vieram o pessoal da DEPOI, de Brasília, e teve todo o ensinamento pra gente, né? Por isso que hoje temos procedimentos e disciplina nas cadeias. Em 2012, salvo engano, né? Ou 2013, foi criado o DOT, Diretoria de Operações Táticas, né? Da CEJUIS. Que hoje faz esse serviço. Tem ainda? Tem ainda, tem ainda, né? Eles que fazem o serviço hoje do BME, né? Que fazia antigamente. Eles que fazem hoje a ordem, a disciplina nos presídios, né? Em caso de mutim, em caso de... Em caso de rebelião, né? Então, eles são uma tropa pronto emprego pra esse tipo de necessidade. E é uma tropa separada pra isso? Ou eles fazem o serviço, precisou, junta todo mundo? Como é que funciona? Não é uma tropa separada, né? Então, assim... Não dá pra você tirar o carro do efetivo pra... Pra botar lá. Então, assim, o primeiro impacto, né? O primeiro... É como se fosse assim... Quando você tem uma ocorrência, a primeira que tá lá é a barca da região, confere? Então, no presídio, quem faz o primeiro impacto somos nós, né? Até a chegada do DOT, né? Que é o JIT, né? Que é o Grupamento de Intervenção Tática da CEJUIS. Depois que eles assumem, a gente sai da cadeia e eles tomam as galerias. É a tomada de decisão, né? Então, a tomada de decisão hoje é a do JIT, né? Que é a do DOT, que é a Diretoria de Operações Táticas da CEJUIS. Tem um efetivo grande? Tem um efetivo grande, né? Um efetivo... Salve engano, hoje, eu acho que o DOT, hoje, deve estar... Vamos botar aí com 30, 40 servidores aí. Pronto ali, né? Pronto e emprego. Mas o efetivo ali, quantas pessoas vão botar? Uma operação? Vamos botar uma operação aí com 20 servidores, né? 20, né? Aí junta os agentes que estão lá na hora. Isso, aí junta o pessoal da Na Hora, né? Então, a gente que tá na hora ali, a gente faz a segurança externa, né? E eles fazem a parte interna, né? Aonde tira os internos, faz a parte da disciplina, até a parte de gerenciamento de crise, né? Então, é toda com eles, né? Então, a gente sai de cena e eles entram, né? Pra dar todo o suporte ali, porque é uma tropa atualmente desqualificada, né? Já foi muito usado? Ou é tranquilo? O sistema funciona muito bem? Quase não precisa? Eu acho que eles estão utilizando... Na minha época, era mais utilizado o BME, né? Na minha época, o BME, ele chegava... Você tinha uma outra época, né? Que você é bem antes do sistema novo, né? Bem antes, bem antes, é. Pra você ver... Só pra finalizar aqui rapidinho, que eu acho que muita gente não sabe... É... Eu que fiz a camisa, né? Da Sejuiz, né? A camisa da Sejuiz. É, eu que sou um dos que fizemos. Eu e o Fábio Colato, né? Tava um dia... Aquela camisa preta aí? A camisa preta. Escrito Secretaria de Justiça e com a bandeirinha do Brasil, cinza, e a bandeira do Espírito Santo, né? Nós fizemos assim... Como teve uma tropa federal aqui, a gente precisava de uniforme, né? Então, eu tinha que fazer assim... Pô, vamos fazer a camisa pra ontem. Logo depois, foi inventado o grupo, né? GETAP, que é um grupo taxiclusional, né? Também nós que inventamos, né? E, pra aquela época... Rapaz, naquela época, a gente adesivamos viatura, pegamos as pessoas mais treinadas, botamos dentro do grupamento, né? E tudo saiu da penitenciária de segurança máxima 2, que eram os presos mais perigosos do nosso estado, né? Então, ali, vinha nego do Paraná, vinha nego do lado do Rio Grande do Norte, né? Então, os presos mais perigosos, a gente ali se dava, né? Então, a gente tinha que ter treinamento pra isso, né? Então, graças a Deus que o tempo que eu tava ali foi uma situação muito séria, né? Então, deu pra manter ali a roda de disciplina. Mas, antes disso, a gente viu muita coisa pior ali. O serviço ali, acho que ele funciona bem por causa do estilo que vocês trabalham ali, separado ali os pavilhões, tem a quantidade certa, né? Tem um sistema de disciplina. Como é que funciona esse trabalho de vocês lá? Então, geralmente... O que mudou pra agora de como era? Do cadeão pra como é agora? Que é o estilo americano, né? Sim, é o estilo americano. É um estilo americano, né? Então, por exemplo, na minha época, quando eu entrei, você andava com um cadeado na cintura, com chave, né? Hoje, o guerreiro anda com arma, né? Ele anda com fuzil, ele anda com a calibre 12, com granada, munições menos letais. Naquela época, o meu cinto era de chave, cadeado, né? Batia mais do que o chapão, né? Então, assim, pra você fechar uma galeria, ou era com o BME, dentro das cadeias, com o batalhão de missões especiais, e a gente dando aquele suporte ali. Foi até bom contar essa história aí. Em 2006, teve quatro rebeliões, automaticamente, em uma pegada só. Foi naquela época que teve aquele estouro lá em São Paulo, né? Do PCC? Foi na mesma época, não? Não... Não tem, é, porque é coisa se alguém... É, não, não, não tem, não. Não tem. Porque aqui, na verdade, aqui tem vários comandos, né? Não, que eu lembrei que coincidiu, né? Que foi a mesma época que eu lembrei que eu tava trabalhando, rapaz, tava um, né, um ovoroço, o pessoal tudo com medo, lá tava em guerra em São Paulo, tava matando policial na rua, agente penitenciário, vigilante. Aqui também, tava matando muita gente. Isso aí, começou a dar um pânico aqui, né? Aí você falou, lembrei, mas não tem relação uma coisa com a outra. É, porque, na verdade, lá era uma jurisdição, aqui era outra, né? Então era, aí, rebelião, casa de custódia de Viana, rebelião, casa de detenção da Glória, Linhares, Aunes, né? Então, aí você imagina, a polícia militar, pô, do Espírito Santo, eu lembro que eu tava na casa de custódia de Viana, o pessoal chegava lá, porra, de tênis, porque era da mecânica, né, da oficina, mas como que teve aquele pega pra acabar? Então você tirou um cara do COI, o cara do Canil, o cara do Choque, o cara do... da garagem da COI, né, que é uma companhia de operações especiais, então todo mundo tinha que ir, não tinha jeito, né? Então um grupamento foi pra UNES, um grupamento foi lá pra casa de custódia, um grupamento foi pra casa de detenção, um grupamento foi pra Linhares, então, ou seja, aí você imagina, estourou de uma vez só, pra você pegar esse contativo de batalhão, você tem que ter uma preparação ali, né? Então eu lembro que logo depois a Polícia Militar manteve a ordem nas unidades prisionais, aí depois que, logo depois disso aí, que foi inventado um pouco antes a Força Nacional, que começou a agir, né, dentro das unidades prisionais. Cara, foi uma... assim, pra gente, né, foi um baque muito forte, né, porque, assim, eu queria... foi aí que eu comecei a desistir, né, a desistir dessa área, né? Porque, na verdade, era muito perigoso naquela época, né? Não fala assim que hoje não é. Hoje também é muito perigoso, né? Sim. Só que, né, só que hoje você tem, assim, você tem menos respaldo, né, de trabalho. Então, se você não trabalhar dentro da legalidade, dentro da disciplina, né, dentro do contexto, né, policial, você não trabalha, né? Então, por isso que, graças a Deus, deu tudo certo naquela época, né? E tamo aí, cara. Eu lembro que, antigamente, tinha muitas rebeliões, cara. E hoje, eu enxergo, assim, quem vê do lado de fora, né, lógico, eu não acompanho, mas eu enxergo que funciona muito bem o sistema prisional aqui do Espírito Santo e acho vocês muito independente, cara. Isso, porque mudou do cadeião pra cadeia mais moderna, que a gente fala, né? É só você indo lá pra você entender, cara. É bem organizado, tem os pavilhões separados, cada pavilhão tem uma quantidade de selas, daí isso? Isso. Aí, o que estão fazendo hoje? Estão fazendo mais presídio, né, do formato americano, que é aquele formato que a gente vê na TV, né, deu certo. O Espírito Santo é um modelo, né, cara? O Brasil todo. É um dos modelos, é um dos modelos. Paraná vem primeiro lugar, né, que é onde que o nosso modelo é vindo do Paraná, né, que é o contexto de tudo. É dividido entre galerias A, B e C e D. A D, geralmente, é uma galeria de seguro, né? E tem ainda, eu acho que duas, três cadeias ainda, que é do formato mais antigo. Mas, porém, é um formato de... Cine aberto. Cine aberto. Mais tranquilo. De média 1, de média 2, que é menos tranquilo que a gente fala, né? Mas hoje nós temos ainda o Máxima 1, que é do modelo mais antigo, né? Que eu peguei, que era um antigamente o Moses Pão. Só pra passar aqui rapidinho, foi até legal poder lembrar isso aí. Em 2004, né, eu fui fazer meu carimbo, né, no quartel. Olha só que história interessante. Aí o Coronel César Rodrigo chegou pra gente, a gente tava com aquele monte lá de ex-rezevista, né? Aí ele perguntou, ó, porra, tá tendo vaga lá no seno profissional. Vocês não querem ficar não, tal? Aí deu pra gente o número dele, né, e aonde apresentar. Por que você não via a gente pinta esse área, né? Naquela época, era só indicação, né? Aí, de quase 200 guerreiros, só dois que foram lá. Caramba, ninguém queria, né? Ninguém queria. Foi eu, mas o Rondinelli. O Rondinelli, hoje... O Rondinelli é o que? Era da Garra? É. Rapaz, o Rondinelli, trabalhei com ele muitos anos. O Rondinelli que era da Garra, exatamente. Hoje, né, cara, o Rondinelli, ele passa por uma situação, ele teve AVC, né? Mas acompanhei, o cara cheio de saúde, né, cara? Cheio de saúde, cara. com o porte atlético, né? Cara novo, né? Novo. 45 anos de idade. Mas é um guerreiro, ele tá batalhando, acompanha ele lá no Facebook. Isso. Isso. Inclusive, ele tá até na nossa associação de guerreiros, né, do Exército, né? Um camarada vibra do ovo, vai com a gente. Um abraço aí pro Rondinelli, nosso brother, todo mundo conhece, né, cara? Na Rondinelli, é. Aí, pra você ver, né, cara? De 200, foi eu e o Rondinelli pra lá. E nessa época, acho que ele trabalhava na garra e lá, né? Trabalhava na garra e lá. Eu também, trabalhava na segurança e lá. Rapaz, isso é normal, né? Nessa área, o cara trabalhar, ter dois empregos, né? Um trabalho de vigilante e trabalho no sistema prisionado. Cara, naquela época, o Dilan, um inspetor penitenciário, ele ganhava 600 reais, cara. Era menos que o vigilante. Hoje, o vigilante, ele tem plano odontológico, plano de saúde, né? O agente penitenciário não tem, você tem que fazer por fora, né? Né? Então, ele ganhava muito mais. Então, era bom você ter dois empregos pra você ter a sua renda, né? Sim. Então, se juntando dois empregos, não dava um salário mínimo hoje, confere. 600 reais, né? Com cento e poucos reais de tipo de refeição que você ganhava, né? A passagem já vinha no seu subsídio, né? Hoje não, hoje tá diferente, né? Hoje o Estado banca pra você o teu fardamento, né? Melhorou muita coisa, né? O seu treinamento, né? Com a pôr de armamento e tiro, né? Então, o próprio servidor público, né? Ele tem que investir na área, né? Porque ele vai ficar muito tempo ali, ele inverte, né? Tanto no seu equipamento profissional, né? Quanto na sua vida regressa, né? Dentro do sistema profissional. Porque, querendo ou não, é a segunda pior profissão do mundo. Eu imagino que o estresse é muito grande. Então, o estresse é muito grande. Então, por isso que tem cada servidor aí que tá baixado, né? Devido a isso. Problema psicológico, né? Não só no Estado do Espírito Santo, como no Brasil todo, né? Como que eu treino, né? Todo ano eu tô em São Paulo, né? Eu vejo lá, né? Assim, não é fácil você bancar um curso, né? De você ir pra São Paulo, de você ir pra Bahia, Espírito Santo, de você bancar um curso teu, né? Que você quer investir no seu trabalho, né? No seu ambiente. Eu entendo assim também. Quando a gente investe em treinamento, facilita o nosso trabalho. Você fica menos estressado. Sim. Você faz as coisas com mais facilidade. Sim. Isso é investimento pra você, na vida, né, cara? Até pra você fazer hoje uma ocorrência no seu trabalho como vigilante, né? Fica muito mais... Não é mais fácil, né? Mais te qualifica a você fazer um serviço profissional, né? Quando lá o coordenador olhar o teu papiro, ele vai ver, poxa, excelente, é isso mesmo que eu queria, né? É, porque a visão é essa, cara. Tipo assim, tem gente que acha assim, ah, tô trabalhando, vou fazer curso pra quê? Cara, facilitar o seu dia a dia. Eu lembro que quando eu trabalhava, eu era supervisor e tinha muitas dificuldades do dia a dia, porque o supervisor, ele ia resolver problema. Ele é o cara, ele tá ali pra resolver o problema. Sim. Se der um problema lá, o vigilante não consegue resolver, ele vai chamar o supervisor. Se teve um problema com o cliente, vai chamar o supervisor. Então, eu fazia algumas coisas por fora que outras pessoas não faziam. Eu buscava conhecimento pra mim ter um desenvolvimento melhor. Pra quê? Pra me resolver mais rápido. Eu resolvendo mais rápido, eu tenho mais tempo fora do problema e me estresso menos. Então, tem gente que não tem esse pensamento. Pensa assim, ah, tô trabalhando, vou fazer curso pra quê? Pra você trabalhar melhor, pra você descansar melhor e se estressar menos, né, cara? E o nome disso chama, sabe do quê? Visão, né? Então, assim, eu não quero ser vigilante pro resto da minha vida, né? Então, o profissional, ele não pode pensar nisso. Ah, eu quero ser... Ele tem que crescer, né? Nessa área. Pra, poxa, hoje tem faculdade de distância, dá pra fazer um curso aí de gestão de segurança privada, né, pra ser um gerente operacional ou até próprio dono de empresa, né? Até mesmo se você... Tem cara que acredita que ele quer ficar como vigilante, mas dá pra você fazer melhor aquele posto ali. ser menos estressante pra você. Porque se você sabe resolver o problema, se aprendeu a resolver, você se estressa menos, cara. Sim, sim. Porque a nossa saída da zona de conforto é pra uma área que você não sabe o que pode acontecer. Então, se você sabe o que pode acontecer e como resolver... Eu lembro que o meu ex-chefe falava assim, rapaz, eu admiro de você que o negócio tá pegando fogo e você tá tranquilo, como se estivesse tudo em câmera lenta colocando as coisas no lugar. é a experiência. Então, a experiência você adquire trabalhando muito naquilo ali e estudando. Então, você mesmo, mesmo estando trabalhando, você corre atrás e faz outros cursos por fora aí pra você fazer um trabalho melhor, né? É... E as pessoas até te julgam, né? Nossa, por que gastar tanto, né? Não tem necessidade, você já tá na área, você já tá no emprego, né? Eu falo assim, sempre tem necessidade, né? Ou seja, uma vez aluno, sempre você é aluno, independente da formação que você tenha, né? Eu falo que uma árvore que para de crescer é porque ela tá morrendo. Sim, claro, claro. Você tem que estar crescendo, procurar aprender cada vez mais. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente, cara. Eu penso assim, cara. Tem que estudar. Eu estudo sempre várias coisas, né? A gente que estuda várias coisas, mas sempre tem que estar estudando. Você falou de uma coisa interessante, cara, que eu lembrei de uma coisa que foi até meio engraçada, né? Eu fiz faculdade, na minha sala tinha muito policial que trabalhava com a gente. Tinha policial até federal. E desses, alguns foram fazer pós-graduação. A gente foi fazer pós-graduação e num desses encontros da pós-graduação a gente foi no presídio. E teve um colega meu que estudava comigo lá. Ele, na época, ele era do BME, né? Aí ele, todo lugar que a gente passava dentro do presídio dele, aqui fulano se matou, se pendurou de cabeça para baixo. Aí, naquela árvore ali, eu tirei cinco lá de cima do pé de árvore que tinha fugido. Ele era do BME, cara. Fazia um monte de missão ali direto. Ele lembrava de tudo, cara. Tudo. O BME estava lá direto, né? Quando tinha essas rebeliões aí, né? Não, o BME estava presente no presídio, né? Só faltava morar lá, né? Então, os combatentes ali, eles eram muito preparados para aquilo ali. Então, assim, era a segunda casa deles, né? Então, eles sabiam, né? A entrada, a porta, quem eram os presos, né? Devia fazer treinamento lá direto também, fora de... eles tinham uma arte manha, né? O batalhão, ele tem uma arte manha, né? Eles são treinados para isso, né? E, como eu falei com você, né? Eles são macramotífera, né? É por isso que eles são especiais, né? Quando o batalhão, ele é especial, né? Como o que eu se vi também no Pelóps, de operações especiais, o camarada, ele age diferente. Ele não é qualquer pessoa. Para ele entrar no presídio, ele estuda o presídio. Quem são as aulas? Onde estão os presos mais perigosos? Quem é quem, né? O Serviço de Inteligência do BME trabalha muito bem, né? Então, assim, é um serviço completo. Quando eles entram, né? E como entra o DOJ também, eles entram para resolver. Dá para acostumar com aquele ambiente ali, cara? Pô, 16 anos, né, cara? Deu para acostumar. Eu falo para você que a gente fez pós-graduação, a única vez que eu fui lá mesmo foi nessa época, né? E eu senti um clima muito pesado, cara. Muito pesado. Inclusive, eu passei no concurso da Sejus e eu desisti na hora de entregar os documentos. Falei assim, não porque eu não queria trabalhar. Tinha outras coisas que estavam dando certo. Eu calculei. Eu falei, ah, cara, não vou abraçar mais uma, não. Que seria mais uma coisa que eu ia ter que fazer, né? E aí eu desisti. Mas na pós-graduação, eu lembro que o diretor do presídio, a gente foi no Máxima 1. A gente tinha passado ali no Semiaberto. E ali a gente foi para o Máxima 1. Cara, ele falava, ele falou assim, ó, você pode observar que aqui tem tantos presos. Você deve saber o nome de cabeça, eu não lembro mais. E não tem nenhum barulho. E não tinha nenhum barulho mesmo, cara. Só tinha um preso lá, começou a gritar lá, mas o cara foi lá, conversou. Estava tudo sob controle. Mas nele aqui, ele falava, isso aqui dele tremia. E era um cara novo que era diretor do presídio. Eu falei, cara, o nível de estresse desse cara deve ser altíssimo, ele deve segurar um rojão violento. É porque tudo que passa ali, passa na mão pelo diretor, né? Então, qualquer pepino que dá ali, o diretor resolve. Temos, né, dentro do presídio, chefe de equipe, chefe de segurança, adjunto, né, de direção e diretor. Então, todo esse aspecto, ao final, é o diretor. É o diretor que assina, né? Então, se ele assinar um documento que está totalmente irregular, ele sabe que vai para a cabeça dele. Então, aí você vê o nível de estresse, né, que tem um diretor de unidade. Mas a organização, cara, você vê o negócio tudo bem organizado, tudo funcionando muito bem e tal, os agentes tudo tranquilos, os presos tudo quietos. E, assim, para manter aquela organização, é uma responsabilidade grande, né? O cara chega a dar um sistema nervoso dele e ficar... Ah, e outra coisa, né, Edilão? Foi muito tempo, né, para... Para chegar a esse ponto. Para ficar a esse ponto. Mas por que eu falo isso? Por causa de treinamento, né? Hoje a Sejuiz, hoje é polícia penal. Sim. Então, para você mudar de um quadro, né, já foi já agente penitenciário, agente de escolta e vigilância penitenciária. Agora, né, é inspetor penitenciário e polícia penal. Então, para você ver, naquela época, quando eu entrei, ninguém queria entrar. Aí você imagina agora o próximo concurso. Então, eu creio que deve ser uns 500 mil. Dá para sair concurso agora, né? 600 vagas para o ano que vem. 600. Rapaz, demora, né, abrir um concurso. Porque eles colocam muito temporário. O último concurso foi em 2012. Então, já a gente está com 10 anos. Então, se o último concurso foi para a Sejuiz, né, que era mais ou menos 800 vagas, e hoje para a polícia penal, aí você vai ver quantas quantidades de pessoas que vão fazer o curso. Não é só daqui. Vem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais. Então, já veio agora, no último concurso da polícia militar, gente de Goiás. Gente da Amazonas. Estava tudo aqui fazendo concurso. Então, vai ser um concurso muito disputado. Então, o cara tem que estudar. 2006, acho que foi o primeiro concurso. 2006. Uma galera que trabalhava comigo entrou, cara. Uma galera entrou. Porque fazia parte da segurança privada, né? Isso, eles entraram nesse concurso aí, mas foi muita gente que trabalhava comigo e entrou mesmo, cara. Eu lembro que eu me inscrevi num concurso da PM, que era para trabalhar no presídio. A PM que ia trabalhar no presídio, cara. Não tinha gente penitenciária, não tinha nada. Eram duas mil vagas. Isso foi... 99? Foi 99. Que foi cancelado o concurso. Foi cancelado porque as mulheres entraram. Você se inscreveu também? Também. As mulheres entraram na justiça para cancelar, porque não tinha vaga para mulher. Nessa época eu estava no batalhão, 10 horas. Eu tinha feito o concurso em 99 para a Polícia Militar. Era até aquele governador, cara. Esqueci o nome dele. Ah, é. Cabeça chata lá. Isso. Esse aí mesmo. 99. Aí era mil vagas. Mil ou dois mil vagas. Eu não sei. Era duas mil vagas. Duas mil vagas. Aí, eu acho que era 50 quanto a... Rapaz, eu nem lembro. Eu lembro. Eu falei, nessa eu entro. Não é possível. 50, mas... Tem um pessoal, né? De 96, se não me engano, que estão na justiça, né? Até hoje, né? Eles eram da última turma. Quando eles... Quando eles ganharem, já vão entrar como subi. Quem entrou agora foi o pessoal de 93 da Polícia Civil, investigador. Isso aí é verdade. Começaram a entrar em 2010 para frente, né? Tinha muita gente que entendiado que entrou. Mas isso dos PM aí, cara, se entrar... Porque tem tanto tempo, né, cara? Tem. Em 96. Então, assim, eles vão entrar e vão se aposentar, né? Já entrar aposentado já, né? É, isso é verdade. É verdade. Caramba, cara. E você... Você saiu do Exército e já foi trabalhar no presídio. Quando que entrou a segurança privada na sua vida? Antes ou depois do presídio? Não, foi antes. Foi antes. Você já trabalhava de vigilante? É, aí... Como é que foi a minha situação, né? Eu sabia que ia dar baixa, né? Aí o comandante de batalhão tinha pra gente, ó. Vocês vão aproveitar agora que vocês vão dar baixa. E naquela época tinha transição de soldado cidadão. Soldado cidadão, né? Então ia ter só meio expediente. Batalhão ficou assim, cara. Não falo as traças, né? Mas ficou muito nisso, né? De soldado cidadão. Muito curso pelo SESI, SENAI, que negócio todo e tal. E tava virando tipo um batalhão bio, né? Um batalhão de frutaria leve. Aí saí, dei baixa, né? E fiz o curso de vigilante lá na CTPS. Do nosso amigo Davi Beriz, né? Que tem a honra, né? Que Deus levou ele agora. Tem duas semanas, se não me engano. É, porque eu fiquei sabendo. Lamentável. Lamentável a morte dos meus pés. A aproveitar aqui, se a família dele estiver vivendo. Faz parte da história do Espírito Santo, cara. Faz parte do Espírito Santo. Muita gente hoje tem que dar graça a Deus e a ele. E teve muitos hoje que são coronéis da Polícia Militar que deram curso pra ele naquela época lá. Aí chegamos, né? Imagina, cara. Aquele monte de gente que deu baixa. A gente fizemos um pelotão, né? Diferenciado. Era até o capitão paraquedista lá, um que ficou cego, coitado. Lá do CTPS? É. Esqueci o nome dele. É o Edson, não? O Edson, o Capitão Edson. Isso mesmo. Aí chegou pra gente, ó. Vocês que são militares, vocês vão ser um pelotão só. Uma tropa, né? Aí beleza. Eu fiquei quietinho, né, cara? A gente era militar ainda. A gente estava de férias, né? E fazendo curso lá, todo mundo. Querendo saber que ia dar baixa, né? 9'3, 9'4, 9'5, 9'6, 9'7, 9'8. Uma porrada de gente. Aí, ó. Você aqui, o mais padronzinho aqui. Você? É. Pô, naquela época era corredor, né? Atleta, batalhão. E você tem toda aquela pinta de militar mesmo, né? Você botava o cabelinho reto igual aquele soldado americano. Nada, cara. Tem cara de soldado, pô. Já olhou e falou, esse cara tem cara de soldado. É, aquele plenobil, né? Aí, rapaz, ele chegou. Quero você e chama o seu subxerife. Aí eu chamei o mais antigão, né? De 9'2, 9'3. Pra fazer parte ali. Meu irmão, foi um curso tranquilo, né? Que a gente tava acostumado mais com guerrilha, com guerra. É, nunca tinha tirado com revólver. Quando eu peguei um revólver pela primeira vez, eu sentia uma diferença tão grande. Porque no exército é pistola 9mm. Né? Da Embel. Daquelas antigas. Fuzil 7.62, é. Fuzil 7.62, calibre 2, etc. E bereta, né? Quando eu peguei um canela seca, revolvinho, eu disse, caramba, cara. Será que eu tô no lugar certo? Se fosse pelo menos um 8 polegadas, grandão, né? Isso, é. Então a gente sente uma diferença, né? Se tira, né? A gente sente uma diferença, né? De estar numa organização militar e quando você entra pra outra situação, mas uma coisa encaixa na outra, né? Então a maioria dos militares do exército, quando dá baixa, né? Eles vão pra área de vigilância privada, né? E ali o camarada desenrola a guerra dele, né? Que tem a parte de supervisão, uns vão ser diretores, gerentes, né? Então o camarada mais, mais graduado, né? E estuda pra isso, ele vai gagar uma coisa melhor, né? Ele não quer ficar só em vigilante e morrer de vigilante, né? Porque o camarada aí... Trilhar os caminhos dentro da profissão. Trilhar os caminhos, né? Eu penso assim, né? Eu penso até hoje assim. Por isso que eu parei, né? Como supervisor de segurança, né? Até 2020, eu trabalhei na área, né? Até 2020? Até 2020. Até 2020. Agora você tá focado mesmo lá no sistema. No sistema prisional. Só no sistema prisional. Ah, você tem pouco tempo, tem dois anos. Dois anos, dois anos. Foi assim, eu entrei de férias, né? Tanto no sistema prisional, quanto na vigilância privada, né? Eu entrei de férias nos dois. Aí eu falei assim, amor, eu tenho que dar uma decisão na minha vida, né? Ou eu trabalho muito, ou eu mantenho o meu foco, né? Porque a minha paixão é segurança, né? A minha paixão é segurança. Então, se eu ficasse na segurança privada, ou ficasse no sistema prisional, pra mim tava ótimo. Mas eu tinha que ter uma decisão pra isso. Chegou o momento, eu tenho que decidir. Já passou por isso. Então, eu tive o momento de decidir. Então, ou você trabalha, mesmo que você ganhe mais dinheiro, mas aí você se estressa mais, dorme pouco, né? Você não dá muita atenção à família, né? Então, eu decidi, conversamos, não é um dia pra outro de você chegar e decidir uma situação dessa, né? Você tem que ir conversar primeiro, né? Porque o seu orçamento, ele cai, desce. Você tem quanto pagar, carro, faculdade, trabalho. Se preparar pra mudar, né? Se preparar pra mudar. Não faz as coisas na loucura, não. Se prepara e sai. Isso, é isso que eu fiz. Aí peguei, peguei a mulher, nós fomos lá pra Cabo Frio, ficamos à vontade, tá? Quando eu voltei, amor, agora eu vou ter decisão. Mas no dia que eu precisar de voltar pra empresa, eu retorno. A empresa é muito boa. Quero falar bem dela aqui, que é a RPL. Posso falar o nome dela? Claro. RPL Segurança Privada, né? Quero dar um parabéns aqui. O pessoal me acolheu muito bem, tá? E foi assim, cheguei lá, pedi conta pra eles. Fala mesmo, César, no dia que você precisar de voltar, as portas estão abertas pra você. Eu louvo a Deus, né? Por ter conhecido com a galera ali. Um pessoal muito top, me recebeu muito bem. A gerença ali tá de parabéns, né? E assim, cara, a gente tem que ter tomado decisão, né? Então, você tem que fazer aquilo que você gosta. Eu tenho uma frase que sempre falo, né? Felicidade pra viver e saúde pra combater. Então, primeiramente, era a minha saúde naquele momento ali, né? Porque você já vive estressado num ambiente prisional. Já saí estressado. Já saí de outro, né? Você sai de um, vai pra outro. Sai de um, vai pra outro. Então, quando eu botei isso em mente, opa, eu tenho que dar prioridade ao sistema prisional. E, graças a Deus, hoje eu viajo. Hoje a gente dá treinamento fora, aqui no estado. Dou muita palestra, né? Aqui na Serra tem a Brava Preparatório, né? Que é muito bom também. É adolescente, né? Então, o pessoal tá fazendo curso pra Força Armada. Eu oriento muito a fazer mesmo, tá? A passar no bombeiro, na polícia penal, na polícia militar. Porque nós temos que ser exemplo a ser seguido a nossos pares, né? Então, as crianças que estão vindo de hoje é exemplo a ser seguido o porré do caminho deles aí. Rapaz, você falou que você trabalhava nessa empresa aí. Eu lembrei, talvez, vai ter alguém que já acompanha o canal há muito tempo, vai estar olhando e fala, rapaz, agora eu tô lembrando quem é esse cara, rapaz. A gente trabalhava, né? Você trabalhava nessa empresa, eu trabalhava em outra. E vigilante faz o que de madrugada? Liga pro parceiro, que tá no outro posto, né? E eu ligava, e aí, Cezinha, como é que tá, cara? Como é que tá o plantão? A gente era no mesmo plantão, né? No meu plantão. E aí, Supervisor, já passou? Brincadeira. Mas eu ia falar, vem, Cezinha, vamos marcar um, vamos fazer um vídeo amanhã? Vamos. Aí a gente saía do plantão e ia marcar, fazer um vídeo lá no Tranquedão, você lembra? E nem parecia que tava cansado, né, cara? Nem parecia. Por que será? Lá não dá pra, no meu não dá pra dar a cabeçada, né? QAP 24 horas, né, cara? Rapaz, QAP total. Na minha guarita, tinha câmera, né? E quem monitorava a gente era o pessoal de outro estado, que era lá de BH. Nossa, cara. Cara, já passei cada pedrada ali, cara. O que eu falo? Cara, descansa, pra você trabalhar. Mas vai chegar o dia que você vai ter que resolver algum problema, você não vai poder descansar, cara. E você vai cansado do serviço e aí a sua noite de 12 horas vai virar 24 horas, não é verdade? Não, e pior que nossos vídeos eram sérios, mas era engraçado. Era muito engraçado, pô. Todos eles eram engraçados pra... Já começava engraçado que eu fazia a pegadinha com você. E eu falava, Iura, vamos falar sobre... Aí você, e cara, você não falou. Ou seja, a gente não tinha um script, né? Ah, fazia na hora ali, né? Fazia na hora. E era legal pra caramba, né, cara? Cara, e falar em comédia, né, cara? Eu comecei, né, a fazer alguns vídeos, né? E adoro, cara, fazer comédia, cara. Adoro, adoro. Eu também... Os seus papéis lá, a gente contracionou uma vez ali, você sempre leva pro lado da... Da brincadeira, né? Da brincadeira. Cara, o Roberto Cardoso, ele abriu o jogo aqui que você, a princípio, você não ia ser o Torini, né, cara? Parece que já tinha passado dois atores, aí não tava dando certo até que chegou em você. Como é que você foi parar no filme Escolta Armada? Então, foi através do Vitor Montenegro, né? Ele... Eu não sei se hoje ele tá na Transseguro, cara. Ele era o Supervisolar. Aí, em 2016, ele me ligou, César, você tá afim de gravar um filme e tal? Falei assim, pô, eu sempre gostava, né? Você já tinha feito Trobo de Elite? Já tinha feito Trobo de Elite, né? Alguns novelas, programas de televisão. Então, eu consegui desonlar alguma coisa, né? Falei assim, cara, eu topo, mas eu tenho que ver o projeto, né? Aham. Aí saí, cara, lá de Vila Velha, pra lá, pra Jacaraípe. Havaí eu pra lá. E naquela época não tinha carro, né, cara? Lá pra Aldifas Barcelos? Eu acho que mais longe, cara. Mais longe, né? Aldifas é aquela rodovia que a gente gravou, ele tá... Ah, tá, sei, sei, sei. Não, era mais lá pra... Pra... Praia mesmo, naquela pracinha ali. Ah, pode crer. Ali no Gugu. Praça das Águas. No Gugu ali, cara. Reunião era ali. Aí eu cheguei e tal, aí ele falou, César, o projeto é isso aqui, a gente quer fazer uma coisa baseada em fazer reais, o Vitor Montenegro falou muito de você, mas antes disso, cara, o Roberto me pesquisou de cima e embaixo. É que ele já tinha passado dois atores, não tinha dado certo. Isso, é. Aí ele... Assim, também, outra coisa, né? Eu sempre falei que tu é com o Roberto isso, né? Muita gente também entrou por oportunidade, né? Querendo se aparecer, aquele negócio todo. E eu levo muito a sério isso, né? Eu, quando começo, eu termino, né? Então, assim, eu levo muito a sério, né? Se você me pagar uma missão aqui, mesmo que eu não consiga fazer, mas eu vou fazer o melhor, né? Então, eu penso assim, e eu abracei mesmo a história, né? Quando eu li o personagem, opa, tô dentro, né? O personagem, eu vou dar o melhor. E quando você dá o melhor, aí que, assim, que vai sair aquilo que você almeja, né? Cara, o seu personagem ficou muito bom, cara. O Torine, né? E o... E o Cezinha? Tem alguma coisa do Torine? O Torine tem alguma coisa do Cezinha? Onde os dois se encontram? Cara, é totalmente diferente, né? É totalmente diferente, né? O Torine é mais sério, né? Rapaz, o Torine, ele é mais sério, né? E ele passa por algumas tribulações na vida dele devido às perdas, né? A perda do amigo, a família, né? Então, ele fica muito dramático, ele fica estressado, né? Ele fica ansioso, né? Então, assim, é muito diferente do que a mim, né? Mas, para mim, entrar no personagem, eu tive que pesquisar, né? Chegou uma época que eu ligava para os caras do Rio de Janeiro e perguntava, cara, como que é isso aqui? Mesmo eu ter trabalhado sete anos na escolta, mas é diferente você fazer um personagem... Dar vida a um personagem... Dar vida a um personagem... E separar de você, né, cara? E separar de você, né? Poxa, por exemplo, eu sou mais, né? Eu sou mais brincalhão, eu sou mais atencioso, gosto de brincar, gosto de contar piada, aquele negócio todo... E o Torino, não, é mais sério. Ele é sério, né? Né? Ele é mais... Aquela bronca que o Torino deu do cara lá que estava cheio de brevê lá, né? É bem característico disso aí, do cara sério, profissional, não gosta de brincadeira, né? É, porque o personagem, não sei se chegou a ver ali, né? Ele é mais sério ali e ele preocupado com a guarnição de serviço, né? De passar na Polícia Rodoviária Federal, o comandante dá uma caixada na guarnição, né? E a antiguidade é posto, né? Aí vai chamar, não o camarada está com desbrevê, né? Vai chamar o camarada... Deixa eu perguntar aqui, cara, como é que você viaja com o camarada que está cheio de brevê? Tinha seis de um lado, seis do outro e tem gente assim até hoje. Tem, pô. Tem o que mais tem, cara. Tem gente com... Tem gente que tem uma gandola só para brevê, pô. Só para brevê. Tem uns três ou quinze, né, cara, de um lado só. Fala em brevê, cara. Como é que você foi parar lá com o nosso amigo Tarja Preta lá, cara? Você saiu daqui, fez uns vídeos com ele lá, ficou massa pra caramba. Quero mandar um abraço para o Tarja Preta, gente finíssima da melhor qualidade. Pô, mandar um abraço para o Tarja Preta e o convite, cara. Você está convidado a participar aqui. Tá já. E junto aqui com o Cezinha. Missão dada é missão cumprida, hein? Quero ver você aqui, hein? Não sou... Como é que é? Não sou maluco é boá! Ó, vou colocar na tela aqui o emoji do Tarja Preta. Ele tem um emoji que é a cara dele, você já viu? Já. Um boneco ficar... Cara, você tem que ver os filhos dele, cara. Rapaz, os filhos dele, tudo artista. Eu sigo ele, sigo os filhos dele, eu sigo os filhos dele e falo, cara, vou seguir para desde o começo estar seguindo. Tudo aqui vai ficar famoso. Que é um talento, o filho dele canta demais, cara. A filha, a gente até... A Mariana, né? Aprendamos de... Witness. Whitney Houston. Cara, que voz, meu irmão. Eu já vi ela cantando. Você tem que ver o Tarja que está cantando também, cara. Já vi, pô. O filho dele, Tarjinha, né? O Tarja a gente já acompanha. Agora os filhos dele. O Daniel também canta muito. A Esté. Aquele que grava. O Daniel. Como é que é o apelido dele? É o Tarjinha. Não, não, não. Não é Tarjinha, não. O Ribotril. Ribotril. Cara, aquele moleque é talentoso demais, bicho. Ele faz aquelas vozes. Igual o Belo. Cara. É o Belo. As vozes engraçadas que ele faz por trás. Eu lembro quando ele gravou um... Ele fez um vídeo falando de vigilante, né? Sim. Vigilante tem que ser feio, assustador. Passar a navalha na cabeça. Aí tinha uma voz por trás ali. Falei, porra, essa voz é massa. Era o Ribotril. É o Ribotril. Moleque é talentosíssimo, cara. Tem muito talento naquela família. Aí, olha só como... É como eu conheci o Tarja, né, cara? Eu falei assim, caramba, cara. E ele parece com você, cara. Tá pensado. Aí... Eu... Porra, vendo os vídeos, caramba, cara. E o camarada tinha mandado pra mim do vigilante, né? Eu disse, caramba, cara. Esse cara parece comigo. Né? Meu jeito de pensar, o jeito de agir, né? De ser brincalhão. Eu... Beleza. Aí eu mandei mensagem pra ele, né, cara? Né? No direct dele, lá no... No Instagram. Eu falo, Tarja, beleza. Porra, aqui é o Cezinha. Porra, sou amanhã um fanzaço seu, né? E... Poxa, tem como você passar o seu telefone? Eu falo assim, caramba, cara. Esse cara não vai passar o telefone dele, não. Aí ele pegou, passou o telefone dele. Aí... Vai ser trocar ideia com ele. Mandar um oi. Às vezes não tinha nada pra falar. E aí, meu camarada, beleza, tranquilo. Porra, belezão, tal. E... Na época, rapaz, ele queria, né? Entrar na área de vigilante. E eu até fiz uns contatos, né? Lá no Rio de Janeiro, pra ele e tal. Que negócio foi. Mas só que é o seguinte, né, cara? Quando o camarada nasce e tem um dom... Ele é um artista, né? Não tem jeito. É um artista, né? Ele é um artista. Ele é um artista. E... A brigar paraquedista é a segunda casa dele, né? Tá sempre lá, né? Tá sempre lá. Então, é um camarada fera, um camarada lutador ali. Meu irmão, pra ter seis filhos dentro de casa, não é mole, não. Cara, o vídeo de vocês ficou muito bom, velho. Rir demais. Você viu lá, cara? Caramba, cara. Ficou muito bom. Dá pra ser um bom artista? Dá, pô. Se vocês morassem perto ali, vocês iam fazer novelinha lá no... Não, e ele me chama direto, cara. Pô, vem pra cá, vamos fazer um vídeo aqui e tal. E ele é sempre assim, cara, humilde. Sabe o que ele faz? Ele pega... Ele... Na hora, ele inventa do nada. Ele pega uma folha. Vamos fazer um vídeo aqui. Aí ele pega a folha aqui, começa a escrever. Rapaz, ele me dá um nome, sabe de quê? Tenente Doutrinador. Eu já vi o nome pra você, Tenente Doutrinador. Eu, caramba, cara. Eu pensei em outro nome. Não? Doutrina? Acabou. Você veio falando... Porra, Matheus Tenente. Rapaz, e ele cozinha pra caramba, né, cara? Ele faz uns rangos ali na... Eu falei assim, tá, gente, você foi... Você foi... Pé de banho no cartel. Mas aí, ele foi PQD, né? Você foi Pelopero. Fui Pelopero. Quem é mais marrento? Pelopero ou PQD? Ah, rapaz, é o PQD. Conceitei. O PQD usa bucho marrom, né, cara? O PQD carrega aquele orgulho, né? Bonito de ver, né? Os caras carregam aquele orgulho no peito, né? Eu tava de férias agora, né? No Rio de Janeiro. Eu fui em Angra, né? Eu fui pra Ilha da Madeira. E lá eu saí à noite pra comer alguma coisa, né? E tinha dois senhores, né? Eu tava fazendo lanche, né? Eu vi a medalha, né? Tem uma medalha que tem a... A parte da... Para que diz assim? Os caras carregam pra vida. Nada doido. Aí eu perguntei ele assim... Ô, parceiro. Pô, tudo bem com o senhor? Não, tudo bem. O senhor é PQD? Sabe o que ele falou comigo? Rapaz, ó. Eu começo a ter arrepiar. Até a morte. Caramba, cara. Mas ó, mas é uma vibração, meu irmão. Parece que o camarada... Ele é de outro mundo. O paraquedista, o Forças Especiais, o Comandos... Ele parece que é do outro mundo, cara. O camarada... Chegar aqui... Chegar aqui... Ele faz um forno aqui. Ele faz, ele queima... Ele é um estrategista. Não tem jeito. Quando eu falei assim... O senhor é paraquedista? Ele não falou assim... Não, sim, eu sou paraquedista. Ele falou assim... Até a morte. Caramba, cara. Pai, é uma coisa de... Esse senhor, eu acho que tinha uns 70 anos de idade. E o filho dele também tinha servido. E a maior... É... É maior hoje... Orgulho é você falar que é um paraquedista do exército. Porque o camarada que serviu a Força Armada... Ele tem que ter orgulho... E tem que manter a mística. Né? Ou seja... É você manter... Mantiver-te... Como militar. Ou seja... Uma vez militar... Sempre militar. Então não vai... É... Você não vai mudar. A gente hoje está lutando, né? Para aqueles combatentes que serviram um ano, dois anos, três anos... Seja qual for o ano dele. Para ele não sair da mística dele. Né? Ou os ensinamentos militares, né? Que é uma formação de um ano. Para ele manter aquilo ali para o resto da vida dele. É por isso que você vê hoje... Pessoas que foram do exército, para a aeronáutica. Tem cargos hoje no Ministério Público. Dentro do presídio. Dentro da polícia militar. Até dentro da polícia militar. O camarada fala mais do exército... Do que da própria polícia. É verdade, cara. Já reparei isso. Eu já reparei isso. Você já viu isso, já, né? E quando eu vejo um policial que ele está dando entrevista, alguma coisa, e ele está com o brevê do PQD, você já percebe. Esse cara é diferenciado, cara. É diferenciado. Esse cara é diferenciado. Cara, é uma coisa que não tem explicação. Não tem explicação. É igual o legendário fala, né? O 66. É uma máquina mortífera, né? Então, camarada, para bancar o curso de paraquedista hoje, é pica, meu irmão. É pica. Então, aí, quando o camarada falou comigo isso, até a morte, aí que me dá mais vontade ainda de visitar meu batalhão, de estar lá sempre. Você está bem presente, né, cara? Estou bem presente no batalhão. Você sempre tem encontros lá dos veteranos. Essa camisa mesmo é da 200 anos da Independência, né? Foi agora... Teve agora desfile, né? 7 de setembro. Você deu uma camisa putagem, né? Você deu do Pelopeiro para ele? Dei, dei para ele. Dei para ele. Gostou muito, né? Ele se amarra, né? Ele me deu... Eu dei para ele, a do Pelopes, né? E ele me deu do paraquedista. Pô, Taja, aparece aqui, cara! E pede para sair, cara! PQD, Taja Preta, você está convidado, né? Faz um convite para ele aqui. Pô, está convidado, brodo. Chega aí, vem para cá. Traz a família, se quiser, também, para participar aqui. Fazer uma bagunça que o filho talentosíssimo dele aí, né? Vai cantar aqui e vai... Vai cantar aqui. Eu falei para ele, a casa está aberta. Ó! Aí o irmão dele veio para cá, né? Olha só, foi interessante. O irmão dele é campo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Pensa num camarada brabo. A cara dele, né? Eu vi você. A cara dele. É brabo, tá? Brabo. O cara, a gente pensa num camarada gente boa. Aí o Taja me ligou. Cesar, meu irmão está indo aí, hein? Ele está em Vila Velha aí. Se puder dar uma moral para ele. Meu irmão, botei ele lá em casa, lá. Fizemos churrasco, brincamos. Fizemos patrulha dentro de casa. Ih, brincamos. Eu falei com ele assim, a minha mãe dorme em sentido e meu pai em descansar. Mas foi legal, cara. Foi legal. Massa pra caramba. Cezinha, você, no Tropa de Elite, você era um ator figurante, né? Como é que foi pra você sair de figurante e ser protagonista, cara? Em dois filmes seguidos, assim? Como é que foi pra você, assim? Cara, pra mim foi muito legal pra caramba. Porque, assim, de você sair de uma figuração, né? De você estar lá só treinando, treinando. Só aquela câmera de rápido, né? E pega você ali só no vulto, né? Só passando ali. É, eu tive que preparar. Você conseguiu se identificar lá no Tropa de Elite, ali? Já, já, várias vezes. Mas é muito rápido, né? É muito rápido. Então, assim, toda... De ação, né? Eu vou estar lá. Nós, né? Vamos estar lá. E quando eu participei dois Cortamada, um em dois, quando eu comecei a me ver, né? A ver minha fala, o meu jeito de falar, algum intérprete meu, né? De voz, né? Aí você acha aquilo muito legal. E você não quer parar com aquilo ali, né? Então, as pessoas na rua me falam, pô, César, faz um vídeo assim. Faz a sala, que é a sua área, cara. Todo mundo vai gostar, né? Então, aquilo ali que eu fui começando a fazer um... Tipo, interpretação, escola de teatro, né? Você procurou... Eu procurei... Estudar. Isso. Então, assim, o ator não é só pegar e fazer, decorar aqui. Você tem que ter o seu chamado, né? Não é você pegar aqui e fazer de qualquer jeito, né? Então, quando vai pro ar, é aquilo que vai pro ar. Então, você tem que fazer a sua formação da pessoa que você vai fazer, né? Eu conheço muitos atores que têm o bichinho lá do Top Gun, que ele, toda vez que ele pega o texto, ele grava o texto todo, mas ele não consegue falar tudo aquilo que tá no texto, né? Então, ele faz no improviso, né? Então, eu aprendi a fazer isso. É, o texto te dá uma direção, né? O texto te dá uma direção, mas aí você tem que improvisar muito. Porque eu improviso que fica mais real, né? Eu aprendi a fazer isso, né? O que eu achei bacana no filme é a evolução, cara. Não só do filme, como dos atores, né, cara? Sim. Vocês evoluíram bastante, assim. Teve uma... Você percebe a diferença, o amadurecimento. Você, igual você falou, você estudou, né, cara? Você sentiu que no segundo filme você desenvolveu melhor, os atores, seus colegas desenvolveram melhor? A gente teve muito treinamento, né? Eu peguei o pessoal tanto do 1 quanto do 2 e comecei a treinar com eles, né? De amamento, de pés de amamento, né? O pessoal fica ciente, né? Do que que é um filme, né? Então... Mas eu falo, a evolução de ator mesmo, assim, eu achei... Deu uma evoluída legal. O do filme, a qualidade do 2, caramba! Ah, foi bem melhor, foi bem melhor. Já começou tópico, igual um documentário, né? Contando a história dos dois vigilantes. E não sei se você percebeu, né? Já estamos já com 70 mil visualizações, né? Sim. Eu acho que eu tinha visto ontem. Nós falamos sobre isso aqui no... No outro podcast, né? É, porque... Falei, rapaz, a gente até falou sobre... Perguntei o Roberto... O Roberto. Se ele entendia que a classe é um pouco desunida. Porque a gente ia colocar na meta, pra ele passar o vídeo, o filme, 50 mil inscritos pra ele. Poxa, quantos mil vigilantes tem no Brasil, né? Poxa, já está com 75 mil pessoas assistindo, e os caras assistem e não se inscrevem, cara. É só botar lá e escrever. Poxa, você tem que ter orgulho de estar participando, de ter uma coisa feita pra vigilante. Você pensa, cara, o cara tirou, cineasta, o dinheiro que ele gastou ali, né? Só ele. Dava pra ter comprado uma moto, gastou muito dinheiro. Então, assim, o cara que dedicou dinheiro, tempo, pra um projeto pra vigilante, cara. E você sabia, Dirlan, que daquela época que eu gravava com você lá, eu ia gravar o filme também, o 2? Eu lembro. Então, a gente ficamos três anos gravando o 2. Olha só, tantas pessoas envolvidas, feito um projeto pra vigilante. Eu acho que o mínimo que a gente tinha que fazer era se inscrever, né, cara? Então, você que assistiu o filme, esqueceu de se inscrever, pula lá, cara. Se inscreve no canal do Roberto Cardoso, um cara que dedica aí, né, os atores aqui, se dedica em fazer filme, cara. Quem é que fez um filme uma vez pra vigilante? Só o Roberto Cardoso, então merece, sim, né, que a gente se inscreva lá, participe, curta lá o trabalho dele lá, que vale muito a pena. E lembrando, Dirlan, que todo mundo ali é da área de segurança privada. Todos são vigilantes, né, cara? É, tudo ali. Eu falei com ele, rapaz, a evolução do Cezinho já é um ator, né, consagrado aí. Nada, tô aprendendo. O Orly também evoluiu muito, né, o personagem dele conseguiu passar uma emoção. Eu consegui sentir aquilo ali que ele tava passando, no cara que tá começando, querendo evoluir, querendo crescer na empresa. Quando você é da área, fica mais fácil, né? Fica mais fácil, sem entender. Ontem, ontem, eu nunca tinha percebido, não tem um sargento Platini que faz o Taja Preto lá do Rio Grande do Norte, lá? Rapaz, eu não conheço. É o... Daquele outro personagem que eles fazem lá na... No Oderte lá, tudo que é um flauto também. Esse aí eu já sei quem é. Então, aí tem um Platini que é um cabelo mais grisalho, tipo o meu assim, né? Aí ele tava falando que ele não teve dificuldade tanto de gravar, né? Porque ele já é um cabo da Polícia Militar. E ninguém sabia disso. Porque a missão dele lá era mais assim, de dar regra, de fazer isso, fazer aquilo. E as pessoas achavam que ele era ator mesmo. Aí ele tava vendo um podcast ontem, aí falou, não, não. Poucas pessoas... As pessoas acham que eu sou professor de Educação Física. E, na verdade, eu sou cabo da PM, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. E ninguém sabia. Olha só, cara. Mas é isso aí, Cezinha. Chegamos aqui ao final de mais um podcast. A gente passou muito rápido, né? Uma hora já de podcast. Mas não, vamos marcar outra. Nem parece, muito rápido. É, passa muito papo, né? Muita conversa, tem muito assunto pra falar. Nós vamos marcar um próximo encontro aí, futuramente, junto com a galera. Quem sabe com o Tarja, né? A gente marcar com a galera aqui pra fazer um papo. Eu não sou maluco, é boato. Mas, Cezinha, muito obrigado pela sua participação, por você ter vindo aqui. Espero que você volte mais vezes. Galera, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Clique no joinha aí, se inscreva, participe. Deixe seu comentário aí o que você achou. comenta aí. Nós vamos ficando por aqui. A você deixamos o nosso forte abraço. Fui! Até a próxima! Sabe qual profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes, é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E para te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso liderança e técnicas operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. com esse curso vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades para você que faz esse curso. Então, aproveita. Agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais. É por tempo limitado, são poucas vagas. Então, clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora.